Eu gostaria de convidá-los a abrir a sua bíblia no salmo de número 91, a gente vai fazer uma breve reflexão hoje, despertador tocando aqui, salmo 91, eu gosto muito do livro dos salmos, eu acho que as razões para isso são óbvias, o livro dos salmos é o maior livro das escrituras e é um livro todo feito em canção, são 150 canções, você já parou para pensar que se a palavra de Deus foi ditada pelo Senhor, como acreditamos que foi de fato ditada pelo Senhor, então nós podemos chamar o Senhor de compositor, porque ele compôs canções, nós temos aqui 150 canções compostas pelo Senhor, por meio de inspiração de grandes homens como Davi, Asaf, o próprio Moisés, existe um salmo de Moisés e tantos outros que, o Salomão também, tantos outros que cooperaram, que contribuíram na elaboração desse saltério, desse inário inspirado, então meus irmãos, Deus faz canção, isso não é lindo? Às vezes a gente imagina um Deus tão, tão, tão sério, tão de coisas outras e não conseguimos figurá-lo como um artista, como um músico, como um compositor, mas o livro de salmos está aqui para nos dizer que Deus faz canção, e o livro de salmos, ele foi organizado, ninguém sabe exatamente por quem, são 150 salmos, e ele foi organizado, ninguém sabe exatamente por quem, em 5 livros, a gente não tem acesso a isso de maneira visível no português, mas esses 150 salmos foram colocados assim, distribuídos assim, dessa forma, por alguém, alguns estudiosos vão sugerir que tenha sido Esdras, pós-cativeiro babilônico, e faz muito sentido, porque Esdras, depois do cativeiro babilônico, se dedicou muito assiduamente à leitura e aos escritos sagrados, então, muito provavelmente foi sim Esdras quem colocou o Salmo 1, como sendo o Salmo 1, vocês conhecem o Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda, segundo o conselho dos ímpios, porquê que esse Salmo vem primeiro? Porquê que esse Salmo está ali, no Salmo 1, né? Porquê que ele é o primeiro e não o último? Então, e talvez, e aí essa mesma pessoa também colocou os últimos Salmos como sendo os Salmos de Aleluia, porquê que os Salmos de Aleluia são os últimos e não os primeiros? Então, nós imaginamos e podemos supor que há uma razão muito divina em os Salmos terem sido dispostos para nós, nessa forma em que foram dispostos, desde o Salmo 1 até o Salmo 150. Não é cronológico, existem Salmos aqui do começo que foram os últimos a serem escritos, e que na verdade estão no começo, e vice-versa, existem Salmos lá do final que cronologicamente deveriam estar no começo, mas fato é que essa pessoa, vamos sugerir que tenha sido Esdras, essa pessoa separou esses 150 Salmos em 5 livros, como eu falei, existem 5 livros dos Salmos, aqui na nossa Bíblia é um livro só, tá? Mas se você for estudar um pouquinho mais o livro dos Salmos, você vai ver que ele está subdividido em 5 livros. As razões pelas quais esses 5 livros foram organizados, como foram organizados, a gente não tem condições de esgotar todas as razões, porque estamos muitos séculos e, por que não dizer, milênios de distância de quem fez isso. Mas uma coisa nós podemos supor, na verdade, um autor muito querido para mim, Palmer Robertson, foi quem supôs isso, Palmer Robertson vai encontrar, nesta divisão dos 5 livros dos Salmos, uma narrativa redentiva, ele vai identificar que nesses 5 livros dos Salmos, a pessoa que os dividiu assim, os dividiu na intenção de contar um roteiro, um roteiro sobre a redenção, isso não é lindo? Então, segundo Palmer Robertson, o primeiro livro dos Salmos, que corresponde exatamente do capítulo 1º dos Salmos ao capítulo 41, esse é o livro 1 dos Salmos, esse livro ele vai chamar de livro da confrontação. Nesse livro da confrontação, é quando a gente vai encontrar, nesse primeiro livro dos Salmos, 1 ao 41, é quando a gente vai encontrar a maior parte daqueles Salmos, que vocês devem lembrar, vocês devem conhecer certamente, que são Salmos que afrontam as nações vizinhas, são Salmos que confrontam as nações vizinhas, são Salmos quase que abélicos, né, por exemplo, quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade, até que dela nada mais se ache, e a vé é rei para todos sempre, da sua terra desaparecerão os outros povos. Então, nesse primeiro livro dos Salmos, existe um enfoque muito grande na distinção entre o povo de Yavé, o povo de Deus e as demais nações, você vai encontrar isso muito enfaticamente nesse primeiro livro dos Salmos. Depois nós vamos caminhar para o segundo livro dos Salmos, que corresponde do Salmo 42 ao Salmo 72, esse é o livro 2, e no livro 2 dos Salmos, Palmer Robertson vai chamá-lo de livro da comunicação, no livro 2, a ênfase já não é mais em se relacionar com os povos vizinhos, de forma bélica, de forma distintiva, mas é uma relação evangelística com os povos vizinhos, existe uma intenção missional com os povos vizinhos, né, então no livro 2 da comunicação, por exemplo, você vai encontrar Salmos que dizem, por exemplo, venham, vejam as obras do Senhor, existe agora um convite mais simpático para as demais nações, né, venham, vejam as obras do Senhor, Ele dá fim às guerras, parem de lutar, saibam que eu sou Elohim, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra, então Ele não é apenas, mas existe agora, veja como nós estamos progredindo no roteiro da redenção, Ele agora não é mais apenas o Deus de Israel, mas é o Deus de toda a terra, é o Deus que será exaltado em todas as nações da terra, nós estamos progredindo nessa mensagem redentiva, né, então, batam palmas todos os povos, é um convite para todos os povos, para que celebrem o Deus que não é mais o Deus de Israel, mas o Deus de toda a terra. O livro 3 dos Salmos, é um livro um pouco mais trágico, né, é o livro que vai chegar na parte da história redentiva, na qual o povo peca contra o Senhor e é devastado, é o livro da devastação, corresponde do Salmo 73 ao Salmo 89, a gente vai encontrar dentro desse pacote aí, dentro dessa sessão, entre o 73 e o 89, canções melancólicas que retratam a desolação sofrida por Israel, por conta do abandono do seu Deus e por se voltarem a ídolos, né, então, nesse momento, elementos muito importantes da história do povo de Israel, são sucateados, são vilipendiados, por exemplo, o templo é desonrado, né, e devastado, a cidade, os muros, os limites da cidade, que também é um lugar sagrado para o povo de Israel, até o dia de hoje, diga-se de passagem, são devastadas, as cidades, as ruas, as vielas, tudo, os muros, e a própria Torá é esquecida, a própria lei de Deus se encontra por um bom tempo aí dissolvida, tanto é que no retorno do cativeiro babilônico, porque esses Salmos aqui, muito provavelmente se referem a essa devastação sofrida no período do cativeiro babilônico, quando eles retornam do cativeiro, Nemias e Esdras trazem de volta a palavra de Deus, então, veja, três elementos aqui são devastados, o templo, a terra e a Torá, são os três grandes T's de Israel, templo, terra e Torá, os três devastados, e nesse conjunto de Salmos, do livro 3 dos Salmos, que nós estamos chamando de o livro da devastação, a maior parte dos Salmos fala sobre essa tristeza, de terem sido desolados, terem sido assaltados, né, veja por exemplo, esse Salmo, que pertence a esse grupo, Tu, Senhor, o rejeitaste, Israel, e recusaste-o, e te enfureceste com o teu ungido, revogaste a aliança com o teu servo, e desonraste a sua coroa, lançando-a ao chão, derrubaste todos os seus muros, e reduziste a ruínas as suas fortalezas, todos os que passam, os saqueiam, tornou-se objeto de zombaria para os seus vizinhos, essa é a natureza do livro 3, o livro da devastação, e então, ele se encerra com uma canção, que mostra a devastação sofrida por Israel, que é essa última que eu citei aqui agora, e aí nós vamos entrar no livro 4 dos Salmos, que é o livro da maturação, o Salmo que eu escolhi para a gente ler junto aqui, eu não vou expô-lo, porque não haveria tempo para isso, mas eu acredito que chegar até aqui com vocês, fará com que a nossa leitura simples desse Salmo, faça toda a diferença, no livro 4 dos Salmos, o livro conhecido como o livro da maturação, nós vamos encontrar um povo diferente, nós não vamos mais encontrar um povo mesquinho, um povo de fé simples, ingênua, e de fé vulnerável, no livro 4 dos Salmos, a gente vai encontrar um povo pós devastação, e esse povo pós tragédia, esse povo pós sofrimento, é um povo que olha para si mesmo, e para Deus, de uma forma completamente outra, veja o que diz o Salmo 91, aliás, diga-se de passagem, esse livro 4 dos Salmos, que é o livro da maturação, corresponde ao Salmo 90, do Salmo 90, ao Salmo 106, este é o conjunto de Salmos, tá, e eu escolhi que a gente lesse o Salmo 91, e ele diz o seguinte, aquele que habita no abrigo do Altíssimo, e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor, Tu és o meu refúgio, e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isso aqui, meus irmãos, é um manifesto, sobre quem verdadeiramente Deus é. Dizer isso, depois da devastação, é manifestar uma maturidade de fé, que não está mais baseada, nos elementos visíveis. Nós perdemos o nosso templo, nós perdemos a nossa terra, nós perdemos inclusive a Torá, mas agora nós entendemos, que nenhum desses elementos, nos sustenta, em si mesmos, mas eles apontam, para aquele que de fato é a nossa rocha, e a nossa segurança. E essa é a natureza do livro 4 dos Salmos. Tu, Senhor, Tu és o meu refúgio, e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele, o livrará do laço do caçador, e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas, você encontrará refúgio. A fidelidade dele, será o seu escudo protetor. Agora, pós devastação, eles entendem, que mesmo quando estão à deriva, mesmo quando não estão mais protegidos pelos muros, existe uma proteção invisível. E essa proteção invisível, são as asas do seu Deus, que o cobrem gentilmente. São as mãos poderosas, a sua destra fiel, que o sustenta, de maneira, inabalável, e irrevogável. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move em sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará, e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo, o seu abrigo, do Senhor, o seu refúgio, nem o mal, o atingirá. Desgraça alguma, chegará à sua tenda, porque a seus anjos, ele dará ordens, a seu respeito, para que o protejam, em todos os seus caminhos. Com as mãos, eles, o segurarão, para que você não tropece, em alguma pedra. Você pisará o leão, e a cobra, pisoteará o leão, forte a serpente, porque ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim, e eu lhe darei resposta, e na adversidade, estarei com ele, vou livrá-lo, e cobri-lo de honra, vida longa, eu lhe darei, e lhe mostrarei, a minha salvação. Meus irmãos, a semelhança, desse povo, que vinha saindo, de uma terrível devastação, e de um momento histórico, de muita melancolia, e tristeza, nós, também, estamos, será que eu posso dizer, saindo? Deus o sabe, mas nós, também, estamos vivendo, um momento, de, pós pandemia, ou finalização, da pandemia, não sei, o que eu sei, é que não faz muito tempo, alguns dias atrás, nós estávamos, trancados na nossa casa, nós havíamos perdido, alguns elementos, que para nós, são sagrados, o templo, a figura, da comunidade cristã, a nossa volta, nos dando sustentabilidade, a figura pastoral, a nossa frente, sempre a nossa disposição, a distância, de um telefonema, ou de um whatsapp, e de repente, nós estávamos devastados, isolados, e quando a tristeza batia, a depressão, a ansiedade, a gente não tinha, como sair de casa, para vir aqui, no ambiente, que nos, que sempre nos foi, bom, para nos livrar, das nossas ansiedades, quando a gente, entrava em crise, nos nossos apartamentos, ou casas, a gente não podia contar, com a presença, de um amigo, físico, nem podia vir aqui, cantar bem alto, para Deus, durante o louvor, não foi terrível, esse momento, foi terrível, meus irmãos, foi terrível, para mim, eu sei que para vocês também, alguns aqui chegaram, a perder parentes, pode ser, na minha comunidade, pelo menos, nós perdemos alguns, enquanto eu vinha para cá, de João Pessoa, de João Pessoa para cá, na semana passada, um dia antes, da minha vinda para cá, uma grande amiga, perdeu seu pai, vítima do Covid, um irmão, da nossa equipe, do coletivo Candieiro, também perdeu o seu pai, vítima do Covid, e a gente vem chorando muito, na verdade, e lamentando muito, por mais dura, que seja essa realidade, da devastação, não há momento, não há momento mais propício, para entendermos, o caráter de Deus, quem Deus é para nós, não há momento mais propício, para entendermos, a fragilidade do homem, e a necessidade, do ser humano, de dedicar-se, ao seu Senhor, como esse, alguns, manifestaram, a sua pouca espiritualidade, durante essa pandemia, e nem sequer ligavam, o celular, para assistir o culto online, não tinha quem fiscalizasse, então você deixou-se a deriva, e mostrou a verdade, da sua espiritualidade, sua espiritualidade, é baseada na Netflix, no Youtube, e nos seus próprios prazeres, e deleites particulares, televisão, e tudo mais, mas para outros, foi o grande desafio, de finalmente, descobrir-se, um ser espiritual, que não depende do culto, não depende da igreja, não depende do pastor, não depende dessa reunião aqui, mas sozinho, você teve que se encontrar, com seus joelhos, sozinho, você teve que se encontrar, e ligar o seu celular, não para mostrar, para ninguém, porque não havia ninguém, fiscalizando, nós estamos, meus irmãos, vivendo um momento, de saída, de retorno, para as ruas, ainda, existem muitas restrições, mas já estamos, retornando para as ruas, e eu acredito, que, é um momento, de colocarmos em teste, a nossa espiritualidade, e a nossa fé, será que temos, uma fé madura, será que podemos, chegar aqui, nesse ponto histórico, como Israel, chegou no Salmo 91, dizendo, agora sim, eu vejo, que tu, és o meu refúgio, não a igreja presbiteriana, mas tu Senhor, agora sim, eu vejo, que, mil caindo ao meu lado, 10 mil, a minha direita, e ainda assim, estou seguro, agora sim, eu vejo, que mesmo na morte, eu não vou temer, porque estou seguro, eternamente, essa é a hora, do cristão, voltar para a rua, com todas as medidas, restritivas, eu não estou fazendo, um apelo, para a abertura da pandemia, do lockdown, eu não estou fazendo, nenhum tipo de, discurso político, pelo amor de Deus, tirem isso, da cabeça de vocês, porque hoje, a gente está tão, politizado, da maneira errada, no Brasil, que qualquer fala, ela é encaixada, num pacote político, não é disso que eu estou falando, mas retornando a fala, em si, é a hora do cristão, ir para a rua, corajosamente, viver, ou morrer, está nas mãos de Deus, e agora eu sei, se for para viver, se for para partir, vítima do covid, eu não caí, meu corpo, pode estar tombado, mas eu estou de pé, porque Deus, é o meu refúgio, e a minha fortaleza, e a mesma palavra, que Cristo disse, a Marta e Maria, é a palavra, que Ele diz, para quem hoje, tem uma maturidade de fé, nesse nível, do livro 4, dos Salmos, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, só pós pandemia, podemos dizer isso, com uma convicção, mais robusta, só pós tragédia, podemos cantar, este Salmo 91, e todos os demais, que pertencem, a esse conjunto, do quarto livro, dos Salmos, com mais, segurança, e ousadia, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos leve, de volta para a rua, com todo o cuidado, do mundo, com toda a prevenção, necessária, mas com coragem, com coragem, porque Deus, é o nosso refúgio, e a nossa fortaleza, que ainda, que a terra se mude, e os montes, se lancem, nos mares, Ele, continua sendo, o nosso Deus, de geração, a geração, que Deus nos abençoe, vamos orar, Senhor, damos graças ao teu nome, Senhor, louvamos o teu santo nome, porque mesmo no meio da tragédia, da tristeza, do isolamento, da solidão, nós podemos entender, nós podemos entender, que para o seu povo, toda essa tragédia, e devastação, são traduzidas, no final das contas, em maturidade de fé, Senhor, Deus, Deus, Deus dos nossos pais, Deus dos antigos, levanta-nos Senhor, levanta-nos do medo, levanta-nos das nossas dores, levanta-nos da covardia, e dá-nos coragem Senhor, coragem para acreditar, o nosso Deus, coragem, dá-nos gentileza, generosidade, educação, e sobretudo coragem, nós pedimos isso, encarecidamente Senhor, porque só o Senhor, pode nos fortalecer, em horas como essa, a ti seja o nosso louvor, a nossa canção, a nossa devoção, e o nosso amor, hoje e eternamente, oramos em nome de Jesus, amém.